e vamos para outro lugar agora continuando o vídeo agora é a segunda parte a gente vai procurar um andador para neném hoje é o dia é o dia do bebê o dia do bebê hoje aqui a gente vai nessa ó essa loja aqui é a concorrência da do quem Marte da tarde e ele não tem mais nenhuma né nossa loja tipo é de 1,99 do Brasil só que aqui não tem nada de 1,99 tá tem algumas coisas de um dólar mas é bem difícil então a gente vai aqui nessa loja que também é grandona tem eletrodoméstico tem comida assim comida assim doce é coisas para casa é maquiagem roupas tudo entendeu e já compramos roupa para neném não começa não mulher mulher não pode ver promoção mulher acha que é que parece coisa do papai noel de neném rosa olha aqui 10 dóu ai calma gente calma que não tô conseguindo colocar aqui ai consegui muito ruim tá caro isso aí filho sem filha vamos lá vamos lá vamos aqui vamos entrar aqui na loja a mulher não pode ver promoção que jesus cristo vamos entrar aqui entrando entrando na loja que estamos vamos procurar o andador para criança e aproveitando já vão passeando já vão conhecendo o big w né aqui ela tem vários doces nutella que a gente não pode o botão de nutella 1 kg 10 dóu tá meio carinho consegue mais barato ó tem café tudo isso aqui é o chocolatado daqui da australia é horrível claro que não vamos ai qual que você prefere qual que você prefere nescau maio a nesquic nescau viu ó tem refri tem água tem coisa para festa para você montar festinha tudo mas a gente tá procurando aqui o carrinho da neném vamos ver se a gente acha o andador para ela já tá começando a querer ficar com as pernas firme já só falta a caminhar agora vamos procurar que as coisas aqui é uma coisa para festa e depois vocês querem um vídeo em cada setor vocês vão falar manda aí anda naquele setor que a gente quer saber o valor isso de filho solteiro só não tem os os negoção né para para zoar mas até os canudinho que você tem o pipi na ponta deus canudinho que tem o pipi na ponta verdade tem ó tem coisa para escola aqui ó tá vendo já para escola tem aqui ó coisa para computador para quem gosta de computador tá vendo os maus vão bater no zóio aí vão vendo aí o que vocês gostam depois vamos também já foi de ouvido videogame tablet televisão som ó livros tudo o i29 dom a nossa coisa que vai para jogar não dá para jogar no nintendo que legal gostei desse fone de ouvido bem bonito é bonito mas é só para jogar no nintendo ao cabo dele é o computador nintendo acho legal amigo meu guilherme eu olhar esse daí lá o do brasil lá vesti não sei ela não anda mãe ela não anda ela tem que andar para depois usar isso daí é uma mara se eu fosse menina ia brincar com muito isso daqui com essas coisas aqui ó nossa eu ia brincar demais e casinha com carrinhos bonequinha banque darada aí ó hoje é dia da criança dois vídeos para vocês para de criança só tem que tem filho ou querem ter filho ou vai ter um filho já sabe a coisa da lego 25 dólares 15 dólares 45 esse helicóptero seu filho já aprender já já tem tudo ó 59 dólares tem tudo isso é monópolis na que sabe de brinquedo mais legal aqui ó compra helicóptero 50 dólares eu acho que eu vou comprar um helicóptero para fazer um vídeo não é verdade você acha que a gente comprar um helicóptero para fazer um vídeo eu tento instalar uma câmera gopro nele será que ele vai rodar tá com o pronto se eu colocasse a gopro né dá um rolê que o helicóptero da hora um drone tem um helicóptero aí ó tem funkopop por 19 dólar e o bus lá em dia do do bus lá dia não era o bus lá dia mas olha a não é possível tem o bus tem o bus lá em dia 19 dólares eu vou levar levar olha aqui tem mais 9 10 esse bus lá dia que tá meio obsceno aqui essa posição ganha dinheiro mas lá dia olha legal ele mexe todo o corpo o goto boneco assim vem nossa que louco olha aqui olha que da hora então então se sente na vida o tamanho sempre quis um boneco desse tamanho nunca tive achou o carrinho e compra lá como você sabe como você sabe aí você pegou o bus lá dia o para que nem traz brinquedo para você não vai levar o bus lá dia para mim que miseria tem que me lembrar ok agora e aí o barulho é esse que se você não tem ela só faz bagunça por 15 dólares você comprou um do do coisa de verdade onde você vai com o meu bus não, leva o bus 15,19 dom eu vou levar vou levar o bus foca, foca, foca gente, ela desfoca é o carrinho do neném pra ver se ela tem pra andar tinha um plástico vambora o que foi? o nintendo 500 dom tem os mais simples eu acho que 289 olha, tem mais fone aqui, que legal vendidão, o fone legal tem as televisão tem speaker o que? o que? que legal olha que legal que legal nossa, eu sou louco essas coisas nossa, que legal não tem do meu? tem parada só de perna nossa, que louco nossa, eu sou idiota pra ver essas coisas tem do nosso celular? iphone 13 o 13 o 13 pro será que não se pega? você não gosta, né? não será que eu levo o Buzz Lightyear ou levo o Harry Potter? tem até o fone de ouvido do Harry Potter 24 dom 24 dom nossa, que louco fone de ouvido do Harry Potter personalizado 24 dom 24,95 aí o conjuntinho legal, velho que legal eu gostei do fone deixa eu ver esse fone aqui esse é meio infantil mas esse daqui eu gostei usaria fácil tô nem aí usaria mesmo já te comprei já te comprei o livro mas não é do Harry Potter ah, não mas não é do Harry Potter eu levo eu levo esse ou eu levo do Harry Potter? eu não tenho nenhum Funko Pop já? e gente o que eu levo? eu levo a capinha? não, capinha já tenho o Funko Pop eu não tenho vou levar um Funko Pop eu não tenho nenhum Funko Pop ah, não tem um gigantesco que eu ganhei na casa de jogos lá antena televisão uh, quanta televisão a gente precisa de uma aqui não é o melhor lugar pra comprar televisão ah, 55, né é, 43 tá bom também 43 é inteligente? ela faz comida pra nós? ah, bueno é, 50 dólares você pega 11 polegadas a mais deixa eu ver o que mais hum, deixa eu ver é, essa aqui tá legal vamos ver na internet quanto, se alguém tá vendendo mais barato não sei quanto que tá dá uma pesquisada já sabemos que tá tá aqui no vídeo tá salvo vamos pra lá foca já tá 10 minutos de vídeo e a gente não encontrou o carrinho da minha você fica me chamando que sapato legal pra trabalhar quanto? 70 dão 70 conto? não, obrigado não gostei não achei feio 70 dão pra trabalhar não gasto no máximo 50 e olha lá nossa, as botinhas que bonitinhas faz da Timberlande mas não é Timberlande parece Timberlande mas não é Timberlande 15 dólares 15 dólares tira essa meia-feira aqui tá estragando meu vídeo legal é parecida que eu tenho né só que essa é mais mais cor de barro né vixi, ela vai testar ferrou agora, gente ferrou esse vídeo aqui vai ficar sem corte vai testar na hora vamos ver e tá no desconto era 25 vixi, agora a neném vai levar brinquedo não, vai levar brinquedo pra neném, né ela tem uma renca de brinquedo lá que ela quebra tudo essa menina não tem nenhum ano já tá quebrando todas as coisas ó, tem mais coisa aqui gente, ó mais sapato mais botinha tem tudo pra homem, pra mulher pra criança tem umas roupas legal aqui tipo da Marvel essas coisas aqui tem umas roupas aqui bem legal aqui ó, pra dormir bota deixa eu ver olha, ficou bonita olha, ficou bonita por quê? ficou bem bonita ó, ficou legal no estilo assim um Vans mas a bota mas a bota ficou bonita ficou bem bonita vale a pena 15 dó ó, a bota um brinquedo desse é 19 quanto uma bota é 15 coloca o 8 no pé esquerdo não tem problema pra aparecer aqui no vídeo você já falou não tem problema eu não vou cortar nada desse vídeo vou cortar nada esse vídeo é assim, ó com as pessoas porque às vezes eu passo sem querer num lugar que vocês gostaram de alguma coisa e eu cortei e fica chato então é legal vocês saber é que você não abriu ela bem qual que tá mais confortável a 8 ou a 9 dois mil anos depois não, é da 9 9? não, é da 1 completamente porque será, né tem a famosa joanetes é verdade não pode mentir tá bonita mas o que, né tem que ver minha mãe é feliz minha mãe é bonita senão não ganha apresenta depois, né ae, boa filha perdeu perdeu caiu caiu quebrou quebrou filha quebrou quebrou filha quebrou vambora 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 finge que não aconteceu nada finge que não aconteceu nada quero chupetar quero chupetar quero chupetar a chupeta a chupeta hum chupeta tá vamos lá eu acho que não tem carrinho de neném aqui não gente vai lá para o fundo e lá para o fundo provavelmente deve ter lá ó aqui tá filmando errado tá filmando no carrinho da neném na vez de filmar o shopping aqui ó tem ó mais roupinha para criança essa loja roupa adulto sutiã também tudo na última loja que vocês viram também tinha tudo isso essa aqui também tem mais é tem acho que tem muito mais que a outra é um pouco é o carrinho andador 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 e picha criança brincando com outra criança para derrubar Jesus Cristo mãe abençoada que deixa o filho assim ah deixa eu ver os cavalinho cadê andador a pessoa de andador ó tem carrinho normal ó para criança olha esse daqui ele se mexe sozinho legal olha ele chacoalha neném e aí dá você coloca o tempo 15 minutos 30 minutos 60 minutos que legal ele fica chacoalha na criança bem legal isso aqui mas cadê o achou andador quanto essa o outro lá tava 65 ou 70 dólares quanto é o mesmo preço é que você tem desconto né quanto tá aquele oi filha oi 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 segura aqui filha segura aqui papai cadê o negócio dela aqui o ferro aqui ó aqui tem uma coisa para você deixar neném esse aqui toca musiquinha o que esse daqui não tem tem diferença sim isso tem a mãe ah que esse daqui você consegue arrancar um negocinho para brincar no chão depois e aquele ali não e ele tem um volante que ele gosta que você não tem e quanto tá esse esse 20 dólares 20 dólares a mais por causa de um volante eu eu pego um volante lá e depois eu tô aqui ó eu tô falando amor é só para mandar para mim se não tem coisa para entretener você não vai gostar amor é só para andar ela só vai se empurrar amor e relaxa vamos pegar esse daí mesmo mais baratinho daqui três meses se for possível já tá andando isso daí não vai nem usar mais eu não sei quanto tempo demora um bebê para aprender a andar certinho não sei é minha primeira filha ela tem mais o ursinho aqui cadeirinha para carro esse aqui para criança ficar pulando que nem um um doido aqui ficar com o pezinho no chão olha ela tá atropelando as coisas mamadeira copinho então vou pegar aquele lá então ó segura meu boladinho que eu pego a caixa não não vai lá vai amassar a caixa filha da mãe o joelho então vamos levar um desse aqui então quanto 69 dólar bom que a mulher tem desconto vai ficar mais barato você tem cinco por cento desconto ou dez por cento eu tenho cinco mas uma vez eu não tenho 10 aí ó ai caramba a caixa tá meio pesada chega vamos embora bora 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 já gastamos 30 dólar mais menos que eu devia gastar é mas eu não tenho um boladinho eu não tenho fã com o pó eu não tenho fã com o pó mas ela vem aí ela vem a minha camisa para o trabalho de 8 dólar agora não sério você precisa agora não gente ela vai me deixar dor dessa mulher velho já tá 18 minutos de vídeo a turma já tá cansado de ver a gente a gente precisa pagar nossa e quantos bem E aí E aí E aí E aí então viu então vamos vamos ver se eu não quer segurar essa caixa aqui muito não tem que ir lá comprar no Cusco e não tem coisa não maquiagem que eu lembro mais roupa para cá roupa camisa três do camisa feminina três do e lá vai lá vai ela nas blusas a louca das blusas a gente não tem quem segura ó coisa aqui ó para para maquiagem ó para uma creme não sei o que eu sei que esse daqui no Brasil é bem caro esse aqui no Brasil é bem caro eu não sei ó L'Oreal até na caixinha vem vinte e sete dóu 40 por cento mais barato e você vai mesmo comprar então segura a caixa aqui coloca no carrinho da neném que tá pesado com isso daqui fica não sei também não você quer ficar quer gastar o tempo fazendo outra coisa E aí nós vamos aqui não só vai levar amor amor vai levar depois você vai buscar então tá bom se alguém levar aqui ó a chupeta dela chupeta 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 cadê chupeta 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 e vamos ver aqui vamos ver o que mais o que mais o que você usa roupa masculina só tem vergonha na sua cara e aqui ó tão shortinhos aqui ó e esses daqui é da hora que eu gostosinha aqui ó calça tá certo só que não é legal essa camisa aqui rapaz aí gostei dessa camisa e o tecido é bem bom aquele tecido bem mole hein oito dólares a camisa polo é masculina que ela pegou ainda aqui ó vamos embora vamos embora que esse vídeo já tá bem logo já vinte minutos aqui a turma vai me matar o que mais o legal isso daqui é porque faz exercício aí ó é mulherada aí ó exercício e vamos ver se a caixa tá lá ainda e só tem mais vezes que é meio preguiçosa vai olhar a caixa não vai pegar não tá ali até até cai no chão até cai no chão até se canta é mas não é tão lindo assim tá é só para quebrar o galho é pessoas vem ai que barato mas o barato não é tão bonito às vezes entendeu gente ó tem tem coisa lá para decorar a casa coisa para a festa coisa para jardim aí tem doce aqui para você passar a vontade e vamos pagar aqui aqui você se auto paga porque não tem ninguém nos outros caixas que a gente pode ir lá que tem as pessoas para pagar e aí é quase uma live isso daqui quase isso aqui é quase uma live sem corte para todo mundo ver eu não sei se essa mulher vai me encher o saco que eu tô gravando aqui acho melhor eu baixar depois eu volto com vocês tá essa mulher tá passando aqui as coisas aqui ó passando aí eu tô ela tá trabalhando eu tô também tô trabalhando eu tô filmando ó ópera deixa aí nos comentários se vocês preferem vídeo assim sem muito corte vocês preferem vídeo assim sem muito corte e nem desculpa neném tem que passar ali é legal gostei mas vai dia e tem o capacete ela mas ela não tinha e aí você é com capacete é legal é quando deu para mim sim tem vinte e quatro donos ela vai ela tem ela tem um negócio de desconto só não é só não tem vinte e quatro em sete e vinte e quatro é o paciência no amor e olha deus 16 15 e oi do três dondo Você pode ler grátis. E ainda tenho 1.100 dólares. O meu negócio é 19 dólares. Ah, então agora você vai pagar. Como eu estou pobre, galera, eu vou pagar um pouco em casa. Rentei um parque. As coisas aqui assim. Você tem? 23 dólares. Meu Deus do céu, aqui você pode pagar assim. Você coloca o dinheiro, ele vai fazer o desconto também. Isso é para os pobres como nós. Você pode fazer de diferentes tipos e paga. Você vai colocando ali. E agora deu 79.25. Calma aí, colocou a nota aqui, colocou a moeda ali. E agora nós vamos pagar em outra forma. Faltou 78.20. Faltou 55. Falta pagar 78.25. Falta 78.25. Agora vou transferir o dinheiro, porque também estamos pobres. Ela passa o cartão também. Aí. Já foi, cara. Isso sim, vai rápido. Para puxar rapidinho, eles puxam, né? Com a reclamação. Cuidado com a minha caixa aí, Pia, que não é para abrir da caixa. E é isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Prontinho. Fizemos as compras. Gastamos mais do que devia. mais saímos felizes. Não é verdade? Entendeu? Mais um vídeozão para vocês. Se vocês preferem vídeo sem corte assim, a gente faz mais. Se vocês preferem que fique cortadinho, não sei o que, né? Também falem para nós. É, também avisa, tá bom? Vê o que vocês preferem. Tá bom? Então é isso. Valeu. Tchau. Fui.